Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem e bom, guys, hoje eu tô aqui pra contar algumas novidades bombásticas pra vocês. Espero que vocês estejam com o coração em dia, porque o negócio que eu vou começar a conversar com vocês aqui é bem louco, tá rapaziada? Então já aproveita pra se inscrever aqui, caso você não é inscrito. Deixa o like caso você não deixou, se inscreve no canal caso você não estiver inscrito, certo? Hoje a gente vai falar um pouco, galera, de lisiosidade, FPS, desempenho e etc. Não sei se você conhece o canal do NXSGO, se você tá caindo de paraquedas aqui, tem muita gente que conhece, tem muita gente que não. Então, resumido, guys, eu trago bastante conteúdos de aumentar FPS, desempenho, faço gameplay, faço vídeos do K-Drop, faço vídeos não sei o que lá. Falando em K-Drop, a gente tá sorteando 5 facas pra vocês que depositarem no K-Drop, mano. 2 dólares que você depositar, você já tá participando do sorteio, meu amigo. Então, não perde essa oportunidade de ganhar um saldo extra ou uma faquinha extra aí pra vocês, tá bom? São 5 ganhadores, então tem bastante chance de vocês ganharem negócio. O link tá aqui na descrição. O sorteio será realizado dentro do K-Drop totalmente seguro e da melhor forma possível, certo? Guys, é o seguinte, como eu tava falando pra vocês, o interessante, mano, que eu tava comentando aqui, a gente vai começar a falar sobre resolução. O que é resolução? Resolução é a qualidade gráfica do jogo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que tá vendo esse vídeo já sabem disso, sabem como funciona. Comenta aí aqui abaixo, eu quero saber de vocês, rapaziada, porque tem muita resolução bizarra dentro do CS2. Comenta aqui qual sensibilidade você usa dentro do CS2, só pra mim saber, eu quero saber de vocês. Quem sabe a gente não testa a sua resolução no próximo vídeo e te mando um salve aí, certo? É, galera. Em parceria com o K-Drop, o canal do CSGO vai sortear 5 facas, sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes. O valor mínimo de 2 dólares. Se deposita 2 dólares, você já tá participando. Não vai precisar preencher filmado nem nada. É só você entrar no site, depositar o componente CSGO e clicar no link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma faquinha, mano. É o evento especial de Natal. Guys, o que que acontece? Resumidamente, eu fiz um vídeo agora. Acabando de trazer esse vídeo aqui. Eu tô querendo gravar pra vocês, porque é algo que eu senti de ter que gravar. Sobre diferenças de resolução. É uma coisa bombástica que nem eu tava sabendo, guys. Resumidamente, guys, eu fiz um vídeo aqui, passado, de uma CFG de um Pro Player. Não é Pro Player, é o top mundial do CS2, certo? Do mundo, do mundo. O cara tá top 1 do mundo, tá ligado? Então o cara é muito bom mesmo, joga CSD+, tanto na GC quanto no CSGO. E o que que acontece, guys? Resumidamente, eu peguei a configuração dele, tava conversando com algumas pessoas no chat E eles tão falando, o Chai usa essa resolução porque tá mais liso no CS2. E, guys, de certa forma, que nem eu tava falando pra vocês. Estou jogando aqui, ó. Eu vou até puxar aqui um treinamento pra vocês verem. Eu tô surpreso, galera, com o resultado que eu obtive dentro do CS2. Como assim, Daniel? Qual o resultado que você obteve? Eu, basicamente, guys, tava jogando na resolução 4x3 por questão de, tipo assim, mano. Será que isso aumenta FPS? Será que isso tira FPS? Qual que é a lógica dessa situação? E, mano, fiz o teste aqui, porque, tipo, não é que eu fiz o teste. Basicamente, eu quis fazer, por questões, eu ia gravar um vídeo, né, com a resolução, com a negócio do top 1 mundial. E aí, testei, mano. E vou falar pra vocês, rapaziada. Estou surpreso com o resultado disso aqui. Eu tô com quase 300 FPS com a resolução altíssima, galera. Altíssima. E pra quem não sabe, mano, eu fiz uma pré-configuração. Eu estudei muito sobre o CS2 ultimamente. E posso garantir pra vocês que eu tenho grandes ensinamentos pra vocês sobre FPS, mano. Se você não conhece o canal, aproveita pra chegar, deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações pra acompanhar, mano. Recentemente, eu postei um negócio com shorts muito importante sobre esses detalhes aqui, mano. Normalmente, você não enxergava esses detalhes aqui. Inclusive, teve até um filho da mãe, desculpa a palavra, que falou que eu tava copiando de alguém, mano. Sabendo que eu vi, eu testei, fiz, e depois outra pessoa publicou e falou que eu copiei, mano. Depois que eu postei ainda, tá ligado? Tipo, é bizarro, mano. Esse negócio do YouTube, cê tá doido, velho. A gente descobre um treino. Eu olhei lá no site que publicou lá. Fiz um vídeo pra vocês. Um vídeo interessante. Cultivo de coisas boas. E tomei pra dentro ainda, velho. É absurdo, mano. Galera, o meu maior sonho é chegar a 100 mil inscritos, mano. E eu não vou parar enquanto não chegar, galera. Então, mano, já aproveita pra se inscrever. Eu sei que é chato eu ficar pedindo isso. Sim. Mas só que é um sonho que eu tenho, mano. Então, se você puder me ajudar, tamo junto, velho. E eu não vou parar, galera. Muita gente falou assim, para de ficar pedindo inscrição. Não vou parar, mano. Porque eu sei que uma hora eu vou chegar lá, tá ligado? Então, vocês contribuem. Tem muita gente que me ajuda, mano. E a gente tá todo dia, a gente sobe um pouquinho, tá ligado? Mas vai chegar lá. Não vai, rapaziada? Quem quer o clã do DN, já manda um coraçãozinho aí no chat, nos comentários aí, que eu quero mandar um salve pra vocês, tá bom? Resumido, galera. Vamos lá, então. Como a gente tava falando, a resolução 1980x1080, de certa forma, não modifica se você vai jogar tanto nela quanto na 4x3. Vamos fazer um teste aqui bem claro, bem óbvio aqui, ó. Estou agora, não sei se vocês estão vendo, com 293 FPS, 291, 293, 289. Agora, eu vou trocar pra resolução 4x3, pra mostrar pra vocês que ela tá mudando praticamente nada, tá? Praticamente nada. Coloquei aqui, ó. Mano, 270 FPS, 268, 284, 304, 303. Aumentou um pouquinho, ó. Mas só que você pode ver que nenhum momento ela desceu pra resolução, pra 270 na 16x9. Não sei se vocês estão vendo o FPS, mas eu tô vendo, então eu tô falando pra vocês. Eu recomendo que os senhores façam um teste. Uma resolução mais alta. O jogo, olha, fica bem mais bonito, bem mais nítido, não faz diferença, mano. Olha como é que o jogo tá bonito, não faz diferença alguma. Aí você fala, ADN, você tem um PC bom. Entendo, meu amigo, entendo. Não é que eu tenho um PC bom, eu tenho um PC razoavelmente bom. Eu entendo que tem muita gente que joga 4x3 por questão de FPS, mas o que eu falo, galera? Às vezes não é por conta do PC, não é por conta do PC. Às vezes é uma configuração, às vezes é um trem mais feito. Que nem eu falo nos meus vídeos, galera. Antes eu falava, ah, a galera quer jogar 600x40, sabendo que tinha uma resolução 800x600, que era uma resolução que aumentava FPS e deixava o jogo melhor. Aí o cara fala, não, resolução mais baixa aumenta mais FPS. Isso é mito, galera. Isso é mito. É claro que no CSGO, a resolução mais baixa, realmente aumentava FPS. Mas pelo que a gente tá vendo no CS2 aqui, as coisas estão mudadas. Não é bem assim que tá acontecendo. Tipo assim, às vezes eu tô aqui, ó, com essa resolução aqui, e essa resolução tá aumentando mais FPS que se eu tivesse com uma 4x3, por exemplo, entendeu? Tá mais liso, tá mais visível. E lembrando, galera, você tem várias vantagens de jogar 16x9. Por que a vantagem? Quando você joga, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar porque eu já... Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa negócio da porta aqui do lado aqui, ó? Beleza, vocês tão vendo ela, né? Agora, quando a gente coloca em 4x3, observa só se vocês vão ver a porta. Tá vendo? Você cortou a porta. Cadê a porta? Tô olhando pro mesmo lugar. Cadê a porta que tava aqui? Tá vendo? É isso que eu tô falando, galera. Ela perde campo de visão. Então, às vezes, você jogar 16x9, HD, é melhor do que você jogar 4x3, saca? Então, tipo assim, observa, faça o teste. Faça o teste no seu CPU aí. Tipo assim, às vezes o cara fala, não, eu tô jogando 600x40, mas testa a resolução 800x não sei o que lá pra ver se é melhor, entendeu? Pelo que eu tô entendendo, o CS2 tá mais liso. Então, tipo, você pode jogar com a resolução maior, de certa forma, e ter os mesmos FPS, entendeu? Então, confere aí, não cai no vacilo de, ah, eu tô aqui com baixo FPS, porque eu tô com a resolução baixa, não tô conseguindo rodar, se eu aumentar, eu vou ficar com mais baixo FPS. E é caô, é mito, tá, rapaziada? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido do vídeo. Um grande abraço a todos vocês, valeu e até a próxima.